No dia deima da pátria adorada, como joia brilhante gracil, A lagoinha será apontada, para a honra do nosso Brasil, Ao trabalho a luta gigante, na conquista suprema do bem, Sempre unidos, marchemos avante, que a vitória depressa nos vem, E grudemos com ardor, sob o céu primaveril, O Zaná, a Lagoinha, a Bahia e ao Brasil, Na planície suave e ondulante, bafejada de brisa sutil, Se destaca, formosa e constante, devotada em amar o Brasil, Ao trabalho a luta gigante, na conquista suprema do bem, Sempre unidos, marchemos avante, que a vitória depressa nos vem, E cantemos com ardor, sob o céu primaveril, Osaná, a Lagoinha, a Bahia e ao Brasil, Da Bahia será filha de coça, que mais louros na fronte terá, Pois seus filhos a farão orgulhosa, no amor que o progresso trará, Ao trabalho a luta gigante, na conquista suprema do bem, Sempre unidos, marchemos avante, que a vitória depressa nos vem, E cantemos com ardor, sob o céu primaveril, Osaná, a Lagoinha, a Bahia e ao Brasil, Do caminho seguro confiante, no progresso que abraça sempre, Vai marchando altaneira anelante, pela glória do nosso Brasil, Ao trabalho a luta gigante, na conquista suprema do bem, Sempre unidos, marchemos avante, que a vitória depressa nos vem, E cantemos com ardor, sob o céu primaveril, Osaná, a Lagoinha, a Bahia e ao Brasil, Selaná, a Lagoinha Qualquer spreadsheets do privado de Obrigado.